E o motoboy acusa um morador e porteiros de um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, de agredi-lo por errar a saída do local. O motoboy Vinícius Gomes, de 31 anos, tinha acabado de fazer uma entrega dentro deste condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele não encontrou a saída de serviço e entrou no primeiro elevador que viu pela frente. Neste momento, Vinícius relata que foi abordado por um morador, que avisou com xingamentos que ali era a área social. Quatro pessoas me agrediram, um policial que é morador do edifício desceu dizendo que ia me matar, que ia me dar um tiro para eu ficar em silêncio. Eles me enforcaram, eu fiquei sem ar. Teve um momento que eu pensei assim, eu vou morrer, eu vou morrer, ele falando comigo. Eu vou te matar, eu vou te dar um tiro. E eu caído no chão, eu pensei assim, eu vou morrer. Após a discussão com o porteiro, ele pegou uma barra de ferro na guarita e veio me agredir com a barra de ferro. Nestas imagens gravadas por Vinícius, é possível observar parte da confusão. O entregador aparece imobilizado por um homem uniformizado, enquanto outro funcionário do local ameaça quebrar o celular dele. O entregador ficou no chão até a chegada da polícia militar. Os agentes encaminharam Vinícius e um dos acusados até a delegacia da Barra da Tijuca, onde o caso foi registrado e eles prestaram depoimento. A polícia civil vai analisar imagens de câmeras de segurança do edifício para entender como tudo começou. O motoboy teve escoriações no braço, mão, perna e coluna. A barra de ferro, que teria sido usada para agredir o entregador, foi apreendida e vai passar por uma perícia. Você não pode, aqui é só entrada de moradores. Eu já me senti humilhado por ali. Já começa a segregação aí. Elite da barra, motoboy, a gente é o que? Lixo? Nós estamos trabalhando, trabalho de dia, de noite, de madrugada, para ser tratado dessa maneira, como se eu fosse um marginal. Nesta terça-feira, motoboys fizeram uma manifestação pacífica em frente ao condomínio localizado na Avenida Lúcio Costa. A categoria pediu mais respeito durante as entregas.